O gerente de um posto de combustíveis foi preso em flagrante por adulterar todas as bombas de combustíveis do posto. A diferença na hora da compra era imensa, mais de 3 litros. Os clientes eram roubados na maior caradura. O repórter Daniel Pena Firme conta agora mais detalhes dessa operação. Pena Firme, a gente tem visto vários crimes praticados por donos de postos. Agora, conta esse caso para o Brasil, meu irmão. O flagrante contou com o apoio de fiscais do IPEM e do Inmetro. O posto de combustíveis Quitungo fica na estrada do Quitungo, na Penha. Assim que chegaram no local, pararam as atividades e foram aferir a bomba, como estava o funcionamento da bomba. Abriu a bomba e aí eles verificaram que dentro da bomba havia lá um mecanismo, um dispositivo irregular, uma anormalidade. Um segmento de fios anormais ali dentro da bomba já perceberam então uma fraude, um dispositivo de fraude. O sistema adulterado dava um prejuízo de 14% no total calculado pela bomba. Ou seja, o cliente colocava, por exemplo, 23 litros de gasolina, mas na verdade só recebia 20. Eles apreenderam lá o celular que permite, tem lá um aplicativo que permite fazer o acionamento remoto dessa fraude. Eles foram então fazer a fiscalização em todas as bombas e perceberam que em todos os bicos, o posto tinha 12 bicos, todos os bicos havia a fraude. O posto foi interditado e o gerente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados na cidade da polícia. O dono também vai responder pela fraude, só não foi autuado em flagrante porque não foi encontrado no palco da ocorrência. Mas também será autuado pela fraude que estava sendo lá perpetrada.